E olha só que o TV Fama descobriu-se, o sertanejo da dupla Marlon e Michael, lembra deles? Vai pra Fazenda 4. Hoje o TV Fama foi convidado para acompanhar a gravação do DVD 10 anos de sucesso da dupla Marlon e Michael. Nesse momento os meninos estão no palco gravando e a gente não pôde estar lá, porque se acender a luz atrapalha tudo isso. Mas antes, eles conversaram com a gente e é claro que você que está assistindo agora deve estar se perguntando, ele vai mesmo para a Fazenda? E aí, Michael, você vai? A gente está gravando no DVD. Pois é, está gravando no DVD. Está no momento premorativo, a gente está trabalhando, sabe, é um outro foco, é um outro momento, não tem sentido. Olha, tudo pergunta, um monte de gente liga para o nosso celular e isso chega a ser até um saco, mas de madrugada, vai na Fazenda, liga para o Michael, vai na Fazenda. Gente, só liga da oposição, especulação, só especulação. Se fosse cogitado, tanto você quanto você, vocês acham que vocês iam aguentar ficar três meses confinados? Eu não sei. Tipo, longe da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, sem televisão, sem nada, ali. Você acha que você ia aguentar? Eu acho que essas coisas é que pesam na hora que você entra num reality show desse ou não. Pesa mais que a grana. Eu gosto de assistir em casa. Eu gosto de ficar com a minha mulher, meus filhos, eu assisto tudo que é programa de reality show eu gosto. Agora, participar eu acho que é mais diferente. O que Marlon não esperava é que na mesma noite sua filha Marinha Eduarda fosse contar que o pai vai mesmo para o reality. Ele pode ser famoso, mas não é um famoso chato. Ele não é certinho. Ele brinca, sorri, faz piadinha. É, Marlon, não teve jeito. Você não conseguiu esconder da gente por muito tempo. Mudando de assunto. Próximo assunto. Olha, Marlon, você não mudou muito de uns tempos para cá. Eu acho que só a idade, como você falou agora há pouco, né? Eu acho que sim. Não, há 10 anos a gente muda bastante, assim. O pezinho de galinha aumenta, né? Começa a cair um negocinho aqui, um negocinho ali. Mas é seu irmão, hein? É, esse daí. O menininho mudou, hein? Cresceu, menininha. Né? É. Tinha aquele cabelinho de anjinho que eu estava falando. Eu gostava daquele cabelinho de anjinho, né? DVD de 10 anos de carreira. Como é que está a expectativa? Porque daqui a pouco vocês vão estar no palco. 27 anos de carreira e 10 anos de sucesso. A gente gravou o nosso primeiro disco, a nossa primeira participação. Nossa história começa quando eu tinha 5 e o Marlon tinha 7. Na verdade, a gente montou a dupla quando eu tinha 3 e o Marlon tinha 5. Mas a gente nem fala isso, porque vocês vão rir da nossa cara, né? Agora, o bom mesmo vem em 2001. Foi isso? É, daí que a gente conta os 10 anos. Agora, por que houve esse intervalo? Porque, assim, eu lembro que vocês iam muito aos programas de TV. De repente, vocês deram uma sumida. O que aconteceu, na verdade? Na verdade, é o seguinte. No decorrer desses 10 anos, a gente gravou um disco, gravou dois discos, gravou... Até nós gravamos seis discos. A gente deu uma sequência, mas aí a gente acabou... Um pouco a gente quis, como é que eu diria? Nos reciclar. Exatamente, nos reciclar. E no decorrer desse tempo, a gente esperou a hora certa para fazer isso. Para fazer o nosso primeiro DVD, para mostrar um outro lado da gente, de uma forma muito mais madura, muito mais sensata e com uma nova direção, né? Do lado profissional. Você continua casado, né? Eu sempre fui um cara sério. Tudo bem, hein, Maicon? Tudo bem. Quem tosse, porque antes do show a gente fica meio apreensivo, mas... Tá legal! Vamos mudar de assunto, a gente muda de assunto rápido, né? Fazer aquecimento. Isso, aquecimento, é. E hoje a sua situação civil, qual é? Solo. Carreira solo. Em dupla. Não brinca! Em dupla sempre. Pessoal que tá assistindo, que gosta de você, quer saber, tá enrolado, não tá? Tá solteiro? Não tô solteiro. Agora, que história foi aquela que você participou do programa, foi arrumar uma namorada, ficou uma semana com ela e largou? Mentira, mentira. Eu fiquei quase seis meses com ela. Era verdade. Você queria mesmo. Foi tudo verdade, não foi nada armado. As pessoas me perguntam até hoje, tipo, foi armado? Isso já faz quatro anos. Mas não foi nada armado. Foi tudo real. As pessoas mandaram o vídeo. Eu participei, eu namorei. Eu viajei com ela, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Mas, infelizmente, não deu certo. O que que aconteceu? Ah, algumas incompatibilidades de pensamentos, ideologias de vida e tudo mais. E aí E aí E aí E aí E aí